Com o Andrezinho, a gente conseguiu filmar a luta dele, mas comenta a luta pra gente aí, cara. As lutas foram muito duras. Eu tive dois adversários aí muito conhecidos, o Duduzão, da Grace e o Damson Pereira. E fiz uma luta com o Dudu que eu consegui finalizar e com o Damson eu consegui quedar ele três vezes e consegui a vitória. Foi o que faz parte da preparação, tava lutando esses campeonatos aí. Eu não ia lutar, mas acabei resolvendo aqui de última hora participar, porque é um evento submixo. Hoje em dia aqui no Ceará tem poucos. Então a gente também tá entrando pra competir, pra poder pegar ritmo aí pros eventos maiores. Quais os eventos pra 2009, André? Se Deus quiser participar de outros eventos de Vale Tudo aí. O Jungle Fight, que tá aparecendo aí os contatos aí pra lutar lá em São Paulo. E também lutar no interior de São Paulo e Marília, um vale tudo lá no circuito marilhense lá de MMA. E aqui no Ceará tem algumas possibilidades aí de lutar também até o final do ano. E em julho agora vou lutar Kimono lá em São Paulo. O Mundial, dia 16, que eu indo pra São Paulo passar lá uns dias. E se Deus quiser trazer uma medalha aí pro nosso estado. Quer agradecer a alguém, bicho? Agradecer a todo mundo, a Deus, a minha família e a vocês aí do Minha Guarda e a galera que faz o Jiu Jitsu. Crescer e sempre ter consciência de não denegrir esse esporte e fazer esse esporte um esporte reconhecido e não violento.